Oi pessoal, Fernando Augusto aqui, coach especialista em mercado odontológico, vídeo 202 do desafio de 365 dias. E hoje mais uma dica para os meus amigos vendedores que vão trabalhar no CIOSP 2020, tá? E é uma história que aconteceu lá do outro lado do oceano, lá em Portugal, tá? Então quando eu passei uma temporada lá, fiquei de 2007 a 2011, né? Lá tinha o congresso da OMD, da Ordem dos Médicos Dentistas, tá? Então é similar ao CIOSP nosso aqui, é o maior congresso de Portugal, claro que nas devidas proporções, né? Mas é o congresso mais importante de lá. E aí teve uma vez, né, num desses congressos, né? Cada ano ele é em uma cidade diferente, né? Duas cidades, Lisboa e Porto, né? Então um ano é em Lisboa, outro ano é no Porto. E aí fica revezando nessas duas cidades, tá? E aí teve um ano que foi na cidade de Lisboa, e aí o presidente da empresa do Brasil foi fazer uma palestra lá no... Foi a primeira palestra do congresso, né? E aí tinha eu e o Fernando Caldeira, um vendedor amigo meu, né? O português, muito gente boa. Caldeira, um abraço pra você. E aí a gente foi assistir a palestra do presidente da empresa, né? A gente foi ver lá e tal. E aí como foi a primeira, daí acabou a palestra, ele falou assim, ah, quero ir lá no stand, ver como é que ficou o stand. E aí a gente tava saindo pra acompanhar ele até o stand, pra ele ver como é que tinha ficado o stand da empresa, né? E aí quando ele saiu, ele perguntou assim, eu falei, e aí, o que vocês acharam da minha palestra? Daí eu falei, ah, foi legal. O português, ele falou assim, não adianta nada você dar um show lá em cima, e aí o cliente chega ali no balcão, no stand, e não tem condição comercial boa pra ele comprar. E aí eu falei assim, porque ele falou, caramba, o Portuga deu na lata mesmo, eu não tinha essa coragem que ele teve, né? E aí olha só a surpresa do que que aconteceu. Eu achando que ele poderia até levar um esporro, mas ao contrário, o presidente falou, já entendi o que vocês querem. Pegou o telefone, ligou pro Brasil, lá de Portugal, aqui pro Brasil, pra perguntar quanto que era preço de importação, essas coisas, pra ver qual que era a melhor condição, qual que era a melhor condição comercial, quanto poderia chegar no preço do implante. E resumindo, foi o melhor mês de todos, né? A gente vendia em média 40 mil euros por mês, e esse mês aí a gente chegou quase a 80 cada vendedor, né? Então, às vezes, né, eu parando pra refletir, né, eu ainda tava pouco acostumado, né, com esse jeito dos portugueses de serem mais diretos, né? O europeu em si tem um jeito mais direto, né? A gente, os brasileiros, que às vezes me linda com qualquer coisa, então eu meio que tava acostumando. Então, hoje eu vejo, né, assim, quantas oportunidades a gente não perde por não falar, às vezes, pra um diretor, pra um presidente, pra um gerente, algo que a gente acredita que vai melhorar os nossos resultados. E o resultado de todos, né, da empresa, de todos que estão participando do processo. Então, fica essa dica aí pra você, se você enxergar alguma oportunidade, não tenha medo, fale pra alguém que você acredita que vai receber aquilo como uma oportunidade, que foi o que aconteceu lá, tá bom? Então, fica aí, um abraço pro meu amigo Caldeira, um abraço pra todos vocês. Lembrando que o curso Vendedor de Elite do Ciosco 2020 tá à disposição na internet e na Hotmart, tá? São 12 videoaulas com técnicas de vendas, com técnicas de PNL, de comportamento humano, de como o cérebro toma decisão de vendas, tá? A aula nova, ela tá liberada gratuitamente em todas as plataformas, pra você ter acesso, pra entender como que tá montado o curso. E fica o meu convite pra você conhecer esse curso aí. Desejo muito sucesso pra você no Ciosco 2020. Nos vemos lá, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau! 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 Tchau!